Só putaria avançada, dormi em vinte e cinco Hoje eu vou fazer pra você tá de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x tudo Hoje eu vou fazer pra você tá de x tudo É muita, é muita dificuldade na minha vida Já não sei o que eu faço Quebro o matou do dia o vizinho Fica bolado com o barulho, toque e foda Toque dentro do barraco e com o barulho, toque e foda Toque dentro do barraco, aê Só putaria avançada, dormi em vinte e cinco Eu levei ela pra minha casa pra nós não transar na rua Vamos transar na sacada, observando a luz da lua Do nada peguei um fraga, olha só, mas que loucura Eu vou dando nela a vizinha batendo uma Eu vou dando nela a vizinha batendo uma Do nada peguei um fraga, olha só, mas que loucura Eu vou dando nela a vizinha batendo uma Eu vou dando nela a vizinha batendo uma Aê, Senequim, o barraco e com o barulho, toque e foda Toque dentro do barraco, é muita dificuldade na minha vida Já não sei o que eu faço, quebro o matou do x O vizinho fica bolado com o barulho, toque e foda Toque dentro do barraco, outro barulho, toque e foda Toque dentro do barraco, aê Aê, Senequim, ó Hoje eu vou fazer tua buceta de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo Vou fazer tua buceta de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo, comer tudo Hoje eu vou fazer tua buceta de x tudo Eu vou comer tudo, comer tudo, comer tudo E se a gente nem x, nem caralho, só lança pra Seu louco é o DJ's kit Tá fazendo xereguinha suar Suar, 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 suar